Bom dia pessoal, acabamos de montar a moto, na verdade a gente montou somente a parte mecânica e lubrificação, ainda não coloquei a parte de arrefecimento, porque como nós falamos naquele vídeo anterior, nós isolamos dois cilindros e está funcionando só com dois cilindros. E agora a gente vai fazer o primeiro teste, eu já dei uma girada com o motor de partida para ver se o motor de partida ia ter força para rodar, o motor de partida girou normal o motor, agora nós vamos tentar dar partida para ver se ela pega, está sem água, então a gente só vai ver se pega mesmo, parte de ignição está tudo no lugar, já ligamos aí no carro, enfim, então agora a gente vai dar a primeira partida de verdade mesmo, partida é a primeira, conter bem no lugar e tal. Pessoal, vamos ver, agora é a hora da verdade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 O acelerador está desligado. Não, mas não tem problema. Não tem problema. Porque realmente eu não vou... Eu já aumentei um pouquinho a... A abertura. Como é que vai chegar aqui? Não tem problema. Já que o dia que está é mais fácil de pegar aqui, eu estou assegurando. Ele está queimando um só. Ele está queimando um só, mas ele vai pegar. Não estou vazando a hora não. Ela está vazando pelo trem aqui. Pega outras coisas. Onde é que a gente vai comer da caixa? É com a parte que eu comprei no futebol. Está fechado? É, olha. Não, mas aqui é mais um. Mais um. E aqui está queimando a equipa. Vamos ver a marca. Demissão e intenção está aberto. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos. Ele queima os dois, mas um deve estar mais rápido Mas assim, ele... como que você sabe que ele está queimando? Sai muito mais simples É porque tem muito óleo e tal, quer pegagem Então agora eu acho que era a hora de dar uma aceleração Entendeu? Eu acho que ele tem que dar uma aceleração Dá para dar uma aceleração Não sei Eu acho que ele tem que dar uma aceleração Não sei Mas vai dar um pouco mais rápido Viver 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 Amém. Amém. Deixa eu terminar de ligar, vem aqui. E aí? É isso aí, pessoal. Como vocês viram aí, pegou. Agora a gente vai ligar o arrefecimento, que eu já pus a mão ali do lado do cabeçote, já tá quente. Agora a gente vai terminar de ligar e ver o que rola, hein? Vão terminar de montar. Mas funcionou. O objetivo aqui não é... O objetivo aqui é teste, é demonstração, é isso aqui, ó. Não é... É óbvio que do jeito que tiver montado aí, se funcionar, eu vou conseguir até andar com a moto. Vou fazer teste e tudo. Se eu começar a andar com a moto e a moto andar, eu vou andar e a gente vai andar e vai fazer vídeo e vai do jeito que for. Mas o objetivo aqui é teste mesmo. Inclusive tá fazendo bastante óleo onde a gente tampou o buraco do bloco. A gente vai agora ver o que dá pra fazer pra retampar o buraco, enfim. Vai fazer o serviço belezinha. Mas já ficou no lugar. Tá em ordem. Então, bora lá. Valeu! Tchau. Tchau. Tchau.